São Paulo é o rumo do jogador Alexandre Pato, realmente, segundo a Folha de São Paulo, o atacante Alexandre Pato, de 29 anos, está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Hoje, o clube acertou o retorno do jogador para o Morumbi, será a segunda passagem do Pato no São Paulo. A primeira aconteceu em 2014, ele ficou até 2015, marcou 38 em duas temporadas. Na negociação, o clube teve a concorrência do Palmeiras, que sondou o atacante. Além de São Paulo, Pato já jogou no Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, Vila Real e Tianjin. É aquele Tianjin. Tianjin Panjang. Da China. E da China, ele veio da China, ficar, voltar para o Brasil, para São Paulo, para casar com a Renata Bravanel. E não moro vi ainda. E não dá na cara. Tava maior disputa, tava maior disputa para ver quem paga o Pato, hein? Exatamente, quem paga o Pato. E ele pagou do próprio bolso a rescisão de contrato, hein? É isso que você falou. Nossa, é uma prova de amor. É, o Felipe tinha contado essa história. Aqui, o palmeirense do Marmita está dizendo que ainda bem que ele foi para São Paulo, você não queria ele no Palmeiras? Ah, eu também acho. Ah, é mesmo. Outro palmeirense. Sabe o que é isso? Despeito. Nós não estamos carentes, assim, de grandes classes. Marmita falou que vocês não estão precisando dele, que os palmeirenses não precisam do Pato.